Eu fiquei contente da Marcela estar conosco aí, ó. Foi uma missionária. Prega pra nós aí, Marcela. Boa noite a todos da live, ao irmão Marcos, Pais e Graça, ao Júlio, ao Michel também. Quando eu vi essa frase que o Marsola disse, dá glória a Deus, irmãos. Não é 1,99 não, é 3 milhões. Me fez lembrar de uma obra, onde eu provo pro Marsola que Deus é o Deus dos 3 milhões. E é do 1,99 também. Aconteceu um dia, irmãos, que eu estava com meu filho na ACD. E eu tinha saído de casa 4 horas da manhã pra mim estar na ACD às 6 horas da manhã. E nesse dia eu fui com meu filho pra ACD. E assim, eu levei a comidinha dele pronta pra ele comer, a mamadeira pronta. Mas eu mesmo não tinha um real no bolso pra comer uma bala. E eu lembrei dessa obra hoje. E eu me emociono, porque eu sei que foi Deus que fez por mim. E ali na ACD, chegou a hora do almoço. Todo mundo foi comer, foi comprar almoço. E eu não tinha nada. E eu estava com fome. Mas de repente, chegou uma pessoa perto de mim e falou assim... Ô moça, eu te vi de longe e eu senti de te dar 2 reais. Aqueles 2 reais, irmãos. Eu fui até o lado de fora da ACD. E do lado de fora da ACD, vendia... Tinha um rapaz ali que vendia pão de queijo. E ali, eu passei por ele e ele falou assim... Irmã... Ô irmã, perdão. Ele falou, moça, estamos com promoção hoje aqui. Quer aproveitar, não? 2 pão de queijo grande por 2 reais. E ali, eu peguei e fiquei contente, porque era um pão de queijo grande, dava para sustentar um pouco. Eu falei, eu quero. E aí, aqueles 2 reais que aquela pessoa me deu, que não era uma pessoa evangélica. A gente via pelas vestimentas, pelo estágio dela, que ela não era evangélica. Que ela sentiu de me dar. Eu peguei e comprei aquele pão de queijo. Naquele momento, eu pensei... Eu pensei assim... Olha, comprei o pão de queijo, mas eu vou ter que comer o pão de queijo seco. Porque não tem um para comprar, nem um cafezinho, nem um refrigerante. Nesse momento, uma moça veio e comprou dele o pão de queijo, só que ela estava com pressa. E ela pegou e falou assim... Olha, não precisa me dar o troco, não. Fica com o troco. E ali, o rapaz pegou... Tá bom. E aí, virou para mim e falou assim... Bom, já que ela deixou o troco... Por que você não pega um refrigerantezinho com o troco que ela deixou? Fica pago. Tá pago. Pega o refrigerante. E ali, eu peguei o refrigerante. Eu peguei o refrigerante e os dois pãos de queijo. E saciei a minha fome. Consegui, né? Matar a minha fome ali até o horário de eu chegar em casa. E aí, eu pergunto para cada um que está nessa live aqui... Deus não é o Deus de 1,99? Por acaso, naquele dia, eu precisei de 3 milhões? Não, pessoal. Eu precisei de 1,99 para matar a minha fome. E foi Deus que tocou no coração daquela pessoa para me dar aqueles 2 reais... E eu poder comprar aquele pão de queijo e matar a minha fome. Então, quando a gente escuta um líder religioso colocar que Deus não é 1,99, mas é 3 milhões... A gente tem que começar a se questionar. A fé dele está em Cristo ou está no dinheiro? Quem é o Deus dele? O Deus dele é Jesus? É Deus? Ou é o dinheiro humano? Então, pessoal, quando eu vi essa frase, eu lembrei dessa obra. E aí, resolvi contar para vocês. Não sigam esse caminho de achar que Deus precisa de dinheiro para fazer milagre, não. Não precisa. Deus faz milagre até quando você não tem dinheiro. Porque, pessoal, o meu filho precisava, uma vez, de uma cadeira de rodas totalmente adaptada. Essa cadeira de rodas custava quase 5 mil com todas as adaptações. E ali, a gente foi para comprar essa cadeira de rodas, só que a gente não ia ter o dinheiro para comprar adaptação. Então, a gente ia adaptar ela da forma que a gente pudesse. Só que quando eu cheguei ali para fazer aquela compra, Deus já tinha comprado por mim a cadeira de rodas. Porque quando ela jogou o nome do meu filho no sistema para começar a fazer o cadastro ali, para poder fazer a venda para mim da cadeira de rodas, já apareceu no sistema que o meu filho tinha uma cadeira totalmente paga. Pessoal, não era só a cadeira que estava paga. Era toda a adaptação da cadeira. O Michel é prova disso, ele sabe dessa obra. Nesse tempo, a gente também estava com uma pequena dívida em um cartão de crédito. Não de coisas bobeiras, era de remédio mesmo, de coisas que a gente precisou comprar para o nosso filho. E a gente acabou passando o cartão porque a gente precisava daquilo com urgência. E o cartão estava em R$ 1.900,00, a fatura. O valor que a gente tinha na mão era R$ 2.000,00, para comprar a cadeira. Como a cadeira foi dada para nós com toda a adaptação, a gente não pagou nenhum real por ela, aqueles R$ 2.000,00 a gente utilizou para pagar a nossa fatura e o nome de Deus foi glorificado. Eu não precisei de dinheiro, Deus não precisou de dinheiro. Então, pessoal, a gente tem que começar a questionar. Eu falo isso não como uma reformista, como alguém que saiu da congregação, mas eu falo isso como um ser humano. A gente tem que começar a se questionar. Questionar quem que a gente está seguindo. Quem que está nos guiando. Se a gente começar a prestar atenção em quem está à nossa frente, a gente não erra o caminho. Então, mira em Jesus Cristo, mira em servir a Deus, esquece placa de igreja, esquece líder religioso, segue Jesus Cristo. Eu passei 32 anos dentro da congregação, esperando um dia receber uma pregação, receber uma explicação sobre o porquê que Deus tinha permitido do meu filho nascer com a deficiência que ele nasceu. Não que eu não aceite, mas eu queria uma resposta. Eu sou humana, eu preciso de uma resposta também. E eu levei 32 anos para receber essa resposta. E onde que eu recebi essa resposta? Não foi dentro da congregação. Foi de outra forma que eu não esperava, em outro lugar que eu nunca imaginei que eu fosse escutar o que eu precisava de escutar. Mas foi da forma mais maravilhosa, porque foi a hora, o momento, e eu creio que foi o caminho de Deus. Então, eu vou mais para frente, eu vou compartilhar com vocês em uma outra live, né? Eu vou compartilhar com vocês esse momento, essa experiência que eu tive, tá? E quero deixar para vocês aqui esse recado, essa mensagem. Que o meu Deus, o Deus que eu acredito, ele é o Deus de 1,99 também, tá bom? Deus abençoe a todos, aos irmãos. A live tá linda, tá? Maravilhoso de assistir. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.